Aperícia 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus E a gente do velho A gente do velho E na vida é o que você vai E se esquecer o velho E se esquecer o velho E se esquecer o velho O meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus